O Raoni é piloto de avião há quase 20 anos. Comandar uma aeronave era um sonho de infância. Eu sempre falei que eu queria ser, tudo mais. Hoje, minha mãe, me presente de 17 anos de idade, me deu o curso. Eu fiz aqui na escola, no Euroclube, a primeira carteira. E por minha avó ter sido secretária de educação em outra cidade, minha mãe falou assim, tudo tem que fazer o curso superior. Depois, com o passar dos anos, eu fiz o curso de ciências aeronáuticas, formei aqui em Goiânia. E fiz toda a minha formação no Euroclube de Goiás e aprendi a voar aqui mesmo no estado. Hoje, ele dá aulas de instrução de voo, pilota um jato e outros aviões particulares e já viajou por todo o mundo, buscando e levando aeronaves de um país para o outro. Estou com 9 mil horas voadas e hoje já sou comandante de aviões e helicópteros também, vou avião e helicóptero. Hoje, vou como piloto executivo em um pequeno jato aqui em Goiânia. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, existem hoje em Goiás 1.761 aeronaves privadas. O estado é o quinto do país com a maior frota de veículos aéreos particulares. À frente estão os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. O valor das aeronaves depende do modelo, ano de fabricação e capacidade de passageiros. O modelo mais simples no estado custa cerca de 300 mil reais. O mais caro está avaliado em 35 milhões de reais. Essa quantidade toda de aeronaves aqui no estado de Goiás tem explicação. Em primeiro lugar está a questão do agronegócio, que é muito forte por aqui e muitos fazendeiros querem ter seus próprios aviões. Em segundo lugar, a localização do estado, que facilita esse tráfego dos aviões. Em terceiro lugar, tem um detalhe bem interessante. Goiás tem o segundo maior polo de manutenção de aeronaves do Brasil. Pela geolocalização do aeródromo, da aviação, nós conseguimos atender vários tipos de aeronaves. Então, a gente tem, como eu falei, peças, oficinas de manutenção, oficinas de pintura. Só oficinas de pintura aqui em Goiás, aqui no aeródromo, são oito que podem fazer pinturas. Raoni conta que nunca passou nenhum susto no comando de um avião, mas acidentes podem acontecer e geralmente são fatais. Às vezes, para acontecer um acidente, o piloto estava cansado, jornada de trabalho, tem que ver treinamento do piloto, manutenção da aeronave, o tempo, como é que vai estar o tempo. Condição da pista, mas então, assim, tem que juntar muita coisa para se acontecer isso, certo? No último fim de semana, o corpo do piloto goiano Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos, foi encontrado pela Força Aérea Brasileira. Ele desapareceu no interior de São Paulo, quando sobrevoava a Serra do Jape. Ângelo trabalhava para uma empresa multinacional com sede em Hong Kong. Já em Catalão, no sudeste goiano, um piloto ficou ferido depois de fazer um pouso forçado com um avião agrícola às margens da rodovia. Esse advogado especialista em direito aeronáutico explica o que acontece depois de um acidente aéreo. Quando acontece o acidente, o Seripa, no nosso caso, o Seripa 6, ele vem, isola a área e vai coletar o material para análise, para apurar as causas daquele acidente. Ele vem, coleta tudo isso e leva para o Senipa, que fica lá em Brasília. Lá em Brasília, eles vão executar os testes, eles vão analisar as documentações todas e vão emitir o relatório final. Esse relatório final, ele tem o objetivo de orientar para que futuros acidentes não ocorram. Ele também destaca que o estado de Goiás é referência quando o assunto é aviação. Nós temos muitas aeronaves, aviação em geral, que aí nós estamos falando dos proprietários, dos pequenos operadores. Eu compro uma aeronave, vou operar. Então, assim, e a concentração das oficinas mecânicas aqui diante da situação privilegiada que a gente está, centralizado no Brasil. Quem entende do assunto garante que ter um avião particular não é ostentação. O avião vem para poder diminuir essa distância, esse tempo, e ele conseguir atender o que ele precisa. Ostentação, para mim, é jet ski, um carro com a lancha, uma coisa ou outra. Avião, não. É muito caro manter. Obrigada. 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 Amém.